Eu sou a Pranceli Novak, arquiteta e faz parte do setor de projetos. A gente trata a personalização como a complementação de um sonho. Pode ser muito simples, apenas com a troca de um revestimento, como também pode ser muito complexa, envolvendo várias disciplinas. A B10 tem um processo muito aberto quanto aos itens que podem ser personalizados. Isso faz com que cada projeto seja único. A gente sempre orienta o cliente a ter uma assessoria de um arquiteto. Isso faz com que ele tenha o melhor projeto e que atenda a dinâmica familiar dele.